Eu sei que você está decepcionado, eu sei que você está decepcionado, decepcionado com o que? Decepcionado com o que? Com as alianças que você fez até hoje. O significado da palavra aliança é pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada fidelidade. Quem sabe você fez um pacto, uma aliança com determinadas pessoas, até mesmo um político ou um partido político. E se decepcionou, né? Eu sei. Eu quero te convidar para a semana da nova aliança. De domingo agora, no dia 29 de janeiro, até o outro domingo, dia 5 de fevereiro, na rua Espigão, 741, bairro Morumbi, aqui em Uberlândia. Nós falaremos, nesses dias, de como você fazer uma nova aliança, não com homens, não com políticos ou partidos políticos, que te decepcionaram, mas com o Criador, com Deus. Para poder, então, você ter uma nova vida. Para ter uma nova vida, uma nova aliança. Se você deseja, é só você clicar no link que vai estar aqui abaixo do vídeo, ou então na bio do meu Instagram. Ou então me mandar uma mensagem no link também, que vai estar aqui abaixo, se você me vê pelo canal no YouTube. Para você ter maiores informações da semana da nova aliança. Até lá. Tchau.